Olá! Hoje eu tenho uma convidada muito querida, que agora também é minha parceira, colaboradora, Cláudia Liz. Cláudia fez história como modelo nos anos 80 e 90 e recentemente também fotografou para a revista L, que comemora os 50 anos da carreira do Bob Wolfenson. Fez a apresentação da coleção do Robert Doignani para a Casa de Criadores. Mas acima de tudo, hoje ela é uma artista plástica, gente, de mão cheia e ela agora tem a honra de tê-la como ilustradora do nosso Horóscopo Fashion. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. E você? Também. Bom, primeiro, muito obrigada por fazer essa live com a gente e por ser a minha mais nova colaboradora no site. Eu estou adorando ilustrar o Horóscopo Fashion, adorando, me divirto muito. Muito obrigada a você. Cláudia, ficou tão legal e tem assim, o teu trabalho, esse trabalho que você está colocando no Horóscopo, tem um humor, uma leveza, que é tão gostoso de ver. Ai, que bom, que bom. Eu me divirto fazendo, Lilia, me divirto, me eleva muito, me eleva muito, me eleva a alma. Eu gosto de botar humor, eu adoro, eu adoro. E hoje em dia você desenha, pinta o dia inteiro? Como é que é a sua vida hoje? Já há alguns anos, uns sete anos que eu pinto e desenho todos os dias. Eu sou super disciplinada e acordo super cedo, eu acordo às vezes antes das seis da manhã, daí tomo café, e aí vou caminhar ou fazer pilates, agora é só caminhar e daí sento aqui e vou. E vou, até cansar, até o final do dia. E você produz direto, que eu estou vendo, né, que a gente tem trocado umas figurinhas para uma outra novidade que vai vir aí, mas que a gente não pode falar ainda. E você produz muito, eu fico impressionada, Cláudia, você é muito. Você é taurina, vou falar em horóscopo, você é taurina, é uma taurina raiz? Sou, sou. Aquela que gosta de trabalhar, que é dedicada. Essa questão profissional, para mim, eu tenho muito orgulho. Sabe quando você fala assim, pô, eu sou uma boa profissional, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Bom, imagina que isso tenha sido também um motivo do seu sucesso em três momentos da sua vida. Porque primeiro você virou modelo, depois você foi atriz premiada, e agora é uma artista tão cheia também. Conta um pouquinho, assim, faz um resumo dessa tua história que é tão cheia de grandes momentos. Você foi uma modelo que, muito eclética, top model, você fazia de Chanel e como de garçom a capa da Playboy. Saiu lá do interior de Goiás. Conta essa história de princesa, digamos. É, bom, princesa é ótimo. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Na minha época, nisso na década de 80, era muito cedo. Ninguém trabalhava tão, começava tão cedo assim. Eu estava andando de patins na porta de casa e me chamaram de comercial de bicicleta. Aí me viram e fui indo, aí fui fazendo uma coisa, uma coisa ou outra. Aí o Sérgio Melo, que era um modelo na época, hoje um cara super legal que mexe com filme e tudo, é muito legal, ele falou, meu, você tem que conhecer o Bernard, que é dono de uma agência. Eu estava fazendo um desfile com ele e com o Nivaldo, que eu organizava desfiles. Aí ele levou o Bernard para Goiás. Aí o Bernard falou, meu, você tem que ir para São Paulo. E me convidou para vir para São Paulo. Aí começou. Aí foi uma... Eu sozinha, com 13 anos, com a cara e com a coragem? Vim com 14 para 15 anos. Foi uma época, Lilian, então vamos abrir tudo. Foi uma época, assim, um momento difícil dentro de casa. Então, foi uma época, assim, meu pai e minha mãe brigavam muito, e estavam separando e não sei o quê, e meu pai, já tinham separado até, meu pai veio e falou assim, não vou mais pagar o seu colégio, botou o caminho do colégio aqui, e isso foi em dezembro. Em janeiro me chamaram para ser modelo em São Paulo. Aí eu falei, é a oportunidade que eu tenho, entendeu? Aí vim com 200, acho que cruzeiros na época, no bolso, sem saber o que ia acontecer da minha vida, para onde eu ia, como eu ia. E eu fico tentando imaginar o que eu pensava naquele momento. Porque é muita loucura com meninas de 14, 15 anos, naquela época, né, Lilian? Porque hoje é outra coisa, né? Mesmo assim, eu nunca deixaria uma filha de 14 anos sair de casa, entendeu? Assim, para nunca mais. Então, foi muito doido, muito doido. E daí, qual foi o primeiro trabalho que você fez, que é assim que você falou assim, nossa, você gostou de ser modelo de câmera? Ou é necessidade? Não, eu, quando eu comecei, eu não conseguia olhar para a câmera. Eu achava que eu não era bonita o suficiente para ser modelo. Então, o que eu comecei? Eu comecei a trabalhar pose. Então, eu ficava trabalhando pose, sem olhar para a câmera. Porque eu falava, não, eu não sou bonita, mas eu tenho um corpo jeitoso que dá certo. e que combina com a área. E logo que eu comecei, eu vim, fiz um desfile nisso. O Duran e a Regina Guerreiro me viram. E eu comecei a trabalhar com eles, assim. Aí fui, não parei mais de trabalhar. Foi, foi uma coisa. Eu tive muita sorte. Eu tenho muita sorte. Então, aí comecei e nunca mais voltei. Nesse ano, eu ganhei um prêmio. Eu tinha um prêmio no Canecão dos melhores da moda. Não sei o quê. Não lembro o que era. Aí eu ganhei um prêmio de melhor modelo. Revelação, sei lá o que era. Aí não parei mais. Aí casei com 16 anos. Com 16 anos. Com o Ângelo. Gente, o Ângelo Leuz era, assim, o dono da noite de São Paulo, né, Cláudia? Era, era. Ele fez coisas maravilhosas. Ele fundou casas. Ele iniciou. Ele trazia novidades para o Brasil. Eu lembro quando eu estava uma vez em Nova Iorque. O Ângelo foi me visitar. E ele, a gente saiu, assim. Aí ele ouviu uma música. Meu, ele trouxe a música para o Brasil. E já, ele era inovador. Ele era, ele era muito legal. Muito legal mesmo. Ele fez o Bombom. Qual mais? O Rose Bombom. O Colômbia. O Base. O Lovey. Teve um monte, um monte. Um monte. E por que você casou com 16 anos? Porque, eu acho, é porque eu era muito sozinha. Eu imagino, assim. Eu era muito sozinha de tudo. Então, eu acho que eu tinha essa necessidade de casa. E o Ângelo me fazia me sentir em casa. Sabe? E eu comecei a namorar com ele. Que foi aí por aí, por 16 anos. Já fomos morar junto. Não. Eu viajava. Aí ele ia me encontrar. E a gente ficou casado. Você foi mãe com quantos anos? 23... 24. Tinha acabado de fazer 24 anos. E o Lucas está aí com 27 já, né? 27. 27 anos. Não me engano. Ô, Cláudia, você sabe que essa semana eu estava assistindo um documentário da Benedetta Bazzini, que é uma modelo italiana, que foi um ícone também nos anos 70, fez Halston, fez tudo. E ela coloca muito esse conflito que muitos modelos têm, que é a questão da beleza, de você só ser identificado por uma beleza, ninguém enxergar além da imagem. Você teve esse drama também? Sim, tem uma coisa de... Você, muito jovem, Lílian, você é julgada pela tua aparência. Uma coisa é a gente pegar o meu trabalho e discutir, ó, vamos discutir aqui em cima do trabalho. Outra coisa é em cima de você, para uma menina muito jovem. Então, a autoestima dela não fica legal, entendeu? Não, mas o nariz dela podia ser mais assim. Ah, ela não tem cintura, a perna é muito comprida, ou, ah, esse tom de cabelo, sabe? É muito... Eu lembro nos... Quando era alta costura, em Paris, era uma coisa de pegar a fita métrica e nem olhava para você. Era direto no quadril se você entrava naquele 88 lá, eu acho, que era 88 centímetros. Então, você é muito... Você quer muito ser aceito pela sua beleza e você é muito julgado por isso também. E é normal, porque a pessoa está vendo como um trabalho, mas você é tão novinha. Hoje não, acho que hoje é diferente, porque hoje tem agência, agente, nutricionista, empresário, assessoria de imprensa. Então, elas são bem mais assessoradas. É, você é muito julgado pela aparência e você se afeta com isso. Eu me afetava, assim. Eu me afetava. É, porque, inclusive, daí não tem como a gente não falar do episódio que você foi muito julgada na época e que foi, assim, um... Graças a Deus, virou uma chave. Mas, assim, você, dada hora, você já era uma modelo de muito sucesso, você já era atriz e daí você resolve fazer uma lipo, apesar de ser aquele ícone de beleza. E alguma coisa dá errada, você entra em coma. Era notícia do Jornal Nacional aquilo. Você era, assim, a modelo mais top. E todo mundo perguntando, mas por que ela foi fazer lipo? O que aconteceu, Cláudia? Então, eu tinha feito um desfile e uma jornalista falou assim, além dela julgar, ela me comparou. Foi uma coisa muito chata, que eu acho que isso é uma coisa que a mulher passa muito hoje. Ser julgada, ser comparada. Isso é um problema que nós, mulheres, passamos. Quem lida com beleza mais ainda. Mas eu acho que não é só. Hoje eu vivo uma vida normal e vejo muitas meninas reclamando, mulheres reclamando disso. A coisa da gordofobia. Bom, aí eu sempre fui muito profissional, muito profissional. E eu peguei aquilo como uma crítica ao meu trabalho. Aí eu falei, meu, eu preciso... E eu estava numa fase feliz, eu tinha acabado de casar. E eu, quando eu estou feliz ou quando eu estou triste, eu adoro comer com boa taurina. Então, eu estava vivendo ali na minha família, sabe? Cercada, eu tinha quatro filhos, sabe? Então, era outra história. Aí eu resolvi fazer uma lipo, que não cheguei a fazer. E entrei em coma. Eu tive um bronco espasmo e um edema cerebral. Eu tive uma hipóxia, um bronco espasmo e um edema cerebral. E entrei em coma. E aí foi um... Foi super... Aí foi aquilo que um monte de gente acompanhou. Muita gente achava que você estava drogada. Então, olha, eu fiquei muito mal com o julgamento. Primeiro, de que é vaidosa demais. Todo mundo faz alguma intervenção cirúrgica, mas eu sou a vaidosa. E eu nem vaidosa eu sou. Assim, não me considero uma mulher vaidosa. E outra coisa, eu estava drogada. Daí um amigo meu, médico, um dia virou para mim e falou assim. Cláudia, pensa bem. Se você estivesse drogada ou alcoolizada, você não acha que o anestesista e a médica iam virar para você? Querida, volta para casa. Volta amanhã. Então, também é muita maldade das pessoas falarem. Porque você faz o teste de anestesia, o anestesista fala com você, média pulsação, olha, não sei o quê. Então, quando ele me falou isso, eu falei, puta, é mesmo. Sabe? Então, quem fala? Porque está falando besteira. Está falando besteira, entendeu? E é mais fácil você julgar uma mulher que é atriz, que é modelo, acha que esse mundo é cheio de drogas, entendeu? Tem uma fantasia também sobre os artistas, sabe? Então, aí acalmou meu coração quando esse meu amigo disse isso. Eu fiquei, puta, é verdade. Me diz uma coisa. Tem um ditado, uma frase, não sei quem cunhou, que é O que não me mata, me fortalece. Foi isso que te aconteceu? Como é que foi? Porque foi uma porrada na época, né? Foi, foi porque, assim... Primeiro, eu acordei e tinha imprensa do Brasil inteiro naquele Einstein. Tentavam entrar no meu quarto. Era um absurdo. Tinha segurança, tinha, entendeu? Eu tive que dar uma coletiva de imprensa de pijama na hora que eu saí do coma. Foi, pra mim... Foi um baque, uma agressão, pra mim, tão grande, assim, de... Eu não entendia o que que tava acontecendo. Eu acordei falando que eu tinha caído do cavalo. Foi uma loucura, Lilian. Foi uma loucura. E isso... Eu... Uma coisa é você se expor quando você quer. Então, eu vou lá, faço o desfile e volto pra minha casa, pra minha família. Outra coisa é você estar exposta, escancarada no momento mais frágil que você tá, sabe? De completamente sem entender o que tá acontecendo com você. Sem nada, sem nada. Completamente deprimida. Porque mexeu com a química do meu... Mexe com a química. Você sai entorpecida. Cheia de cortisona, cheia de tudo, de tudo. Então, foi... Aquele momento foi muito traumático. E eu saí completamente com outra pessoa. Eu saí sem me entender. Na época, não se falava em depressão. Não... Depressão era uma coisa muito... Não se falava. Ninguém falava. Cláudia, vai no psiquiatra ver o que tá acontecendo com você. Não. Era tudo eu que não queria. Era eu que tava triste. Era eu que não saía da cama. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim... Cláudia, você tem tudo. Você tem um marido que te ama. Você tem... Você recuperou sua vida. Você tem dinheiro. Você tem um filho lindo. Falei, gente, eu não saio dessa cama e não tomo banho há três dias. E ninguém que tava ao meu lado entendia. Entendia. Porque não se falava nisso. Não se falava nisso. E aí comecei terapia. Só que eu fui pra uma coisa mais... Ai, como é que era? Uma terapia mais transcendental. Eu não lembro como é que era. Então, me afundava mais ainda. Porque você tem que acessar a sua dor. Sabe uma coisa? Que não foi uma terapia cognitiva que te ajuda a sair, a lidar com aquilo e a sair. Eu fui... Aí, depois de anos, comecei a tomar remédio. E aí vai mudando, porque o remédio não dá certo. Aí vai trocando. Eu fico impressionada porque você, desde então, você se reinventou bem. Bem. Fui no inferno. Falei com o capeta e falei, bom, só tem um lugar. Agora é sair daqui, entendeu? E aí... Fui indo. Fui fazendo. Fui buscando, Lilian. Fui buscando. Fiz de tudo. Fiz terapia. Tomei remédio. Fiz reiki. Só tem um lugar que você corre quando você tá, assim, pra dentro de você mesma, entendeu? Tipo, vou me entender e vou ter que... Não adianta. Não é pra fora, é pra dentro. Sabe? E aí eu fui de encontro. Fui de encontro. Com a cara e a coragem e assim... Olhando mesmo. Não é... Olhando mesmo e... Fui saindo, fui saindo. Demorou, mas saí. Mas foi daí que brotou o seu talento como artista? Ou você já desenhava, já pintava? Então, eu sempre tive ateliê em casa. Sempre desenhei. Desenhei, não. Fazia coisa. Eu tinha vontade. Mas eu nunca tive tempo, quando eu era modelo, de estudar. E quando eu viajava, eu ficava muito sozinha. Porque tinha que trabalhar no outro dia e eu ficava pintando. O Japão, pra mim, me abriu um universo. Porque é tudo colorido. É cheio de informação visual. Então, me abriu um universo. Em 96, eu fui... Logo depois do coma, eu fui... Eu fui pra um ateliê com umas artistas. Aí fiquei num ateliê. Peguei, aí voltei a ser atriz, a fazer novela, fazer filme, aí parei. Aí foi indo assim. Aí, há sete anos atrás, o Fábio Marra, da Folha, virou aceito um desafio. Ser ilustradora da página 3, página nobre do jornal e política, né? Aí eu falei, aceito. É isso aí que eu quero. Ô, Cláudia, e você usa, assim, muitas técnicas, né? Eu acho, assim, você muito eclética também. Você era eclética como modelo e acho que como a gente também. Eu tô vendo uma tela sua ali no fundo. Mais ou menos as ilustrações do site do ProRosco Fashion são totalmente diferentes. Conta um pouquinho desses momentos também. Então, eu gosto de fazer portré a óleo, né? Então, e as ilustrações eu gosto de... Eu gosto de trabalhar a óleo pra fazer portré, mais portré. E gosto de fazer ilustrações em vetor e em guache. Que é as técnicas que eu gosto de trabalhar. Nanquim, aí eu vou. Aí depende. Aí eu olho o trabalho e falo assim. Ah, nesse trabalho essa solução técnica é melhor. Aí eu vou conseguir expressar melhor por aqui. Conta das bonequinhas lambisgóias, que o olho pula e elas são todas assim. É, elas flutuam, os braços são compridos, as pernas são molendas, assim, né? Elas são alegres, viu? Elas são alegres. Elas me deixam alegres. Quando eu faço, tem muito, acho que, de um contato, de uma noção de expressão corporal que eu tenho. Que eu sempre tive como modelo e como criança também. E tem muito de ser desengonçada como eu era. Como eu era desengonçada. Então, perna comprida, abraço mais comprido do que o corpo. Uma coisa desengonçada. Eu acho que elas têm muito disso. E elas têm humor, eu adoro. Os bonecos, eles têm humor, né? As meninas e os meninos têm humor, eu acho. Você falou uma coisa. Você sempre foi muito alta pra modelo, inclusive, né? Quanto que você mede? Eu tenho 1,80. Eu tenho 1,80. E você... Acima de mim, eu acho que é muito alta, né? Mas eu tenho uma harmonia no corpo. Eu tenho uma harmonia. E você chegou... Quando você chegou em São Paulo, você já tinha essa altura, então? Você já era... Já tinha essa altura. Eu, com 11 anos, eu tinha 1,75. Uau! É. Então, era uma menina, uma moleca, com corpo de mulher. Muito estranho, aliás, essa sensação. Mas, quando eu tinha 15 anos, já 1,80. Ô, Cláudia, lá em Goiás, o que você gostava de fazer? Qual que era a tua diversão quando você era criança? Olha, eu andava... Eu gostava... A gente tinha uma chácara. Então, eu ia muito pra chácara, final de semana. A gente... Eu andava a cavalo. Meu presente de 10 anos foi um cavalo. Uma gaúcha, uma égua. Brincava com os filhos dos caseiros. Era uma menina do mato. E, em São Paulo, eu era vizinha do Leandro e Leonardo. Sabe? E o Leandro, a gente ficava na porta de casa, ele tocando violão. Entendeu? Cantando as músicas. E eu lá, conversando. O Leonardo era mais roeiro, ia jogar futebol. Mas o Leandro que ficava lá comigo, assim. Então, era isso. Andava de patinho, estudava. Estudava em colégio de preira e de padre, depois. E era uma menina da rua. E você já me contou que hoje você é uma pessoa absolutamente reservadíssima, caseira, intocada. E isso foi... Em que momento que você resolveu fechar? Então, eu sempre fui assim, Lili. Eu trabalhava com moda, mas eu saía do desfile e ia encontrar meus amigos em casa para jantar. Ou meu marido. Eu nunca fui de... Por mais que eu tenha sido casado com o Ângelo, que era da noite, eu nunca fui de sair. Não é o meu perfil. Então, eu gostava sempre de estar no meu canto. Eu sempre gostei, mas vivia exposta, vivia tendo que sair, vivia um monte de coisa. E depois, eu fui para o casulo. Fui para o casulo e não quero sair. Teve uma época em que eu tinha pânico de sair. Pânico. Pânico. Vamos falar de desfiles que te marcaram? De trabalhos que te marcaram? Conta um pouquinho. Tipo, tinha o Jorginho Kaufman e a Aninha Kaufman, que tinha uma marca que fazia fitoervas fashion. E que era, assim, o momento de festa. De festa. Eu amava desfilar para o Jorginho. Porque eu criava. Criava coisas, assim. Eu gostava de criar, assim. Porque, como eu desfilava muito, o desfile do Jorginho, ele falava, faz o que vocês quiserem. Era muito... Então, um dia eu cheguei para o Jorginho e falei assim, Jorginho, olhei, assim, eram anos 40, a roupa. Eu falei assim, posso entrar com uma taça de champanhe? Ele olhou para mim e falou, pode. Aí, peguei uma taça e entrei. E, para mim, eu estava recebendo os meus convidados numa grande festa. E eu adorando estar ali. Então, foi uma encenação, assim, uma coisa legal de fazer. Mas, na sua cabeça, não foi ele? Na minha cabeça. O Jorginho falava, vai. Aí, depois, no próximo Fitoerbas, seis meses depois, eu acho que era assim o calendário, eu falei, Jorginho, será que dá para eu entrar como se eu estivesse de ressaca do desfile anterior? Vamos. Aí, fez lá aquela, sei lá como é que chama, trouxinha de gelo. Aí, eu entrei como se... Então, a gente se divertia, Linha. A gente se divertia muito. Era muito bom. E daí, teve uma encenação de 007, que era ótimo. Ah, era muito gostoso. A década de 90 foi muito bom, porque você... Podia se expressar na passarela. Podia... Brincar. Brincar. E eu era uma grande de uma boneca, para brincar, né? Estou parada de você de boneca. Aliás, você me lembrou do filme do Conrado Segreto também, que adorava uma... Uma performance, né? Um acting, né? Do Conrado foi incrível, porque tinha uma orquestra. Era um pôr do sol. E... E aquele lugar lindo, o desfile foi o Paulo Borges que fez. Foi lindo. E o Conrado era muito legal. O Conrado era muito jovem, né, Lília? Muito jovem. E... Aí, eu entrei com um vestido rosa, cheio de rosas brancas, assim. Cor de rosa, cheio de rosas brancas. Ah, foi lindo também. Era muito legal. Era muito legal. Teve... E tinha essa coisa que... A década de 90, tinha o glamour, ao mesmo tempo tinha o japonismo, né? Que é isso. Vai de Chanel para... Yogi Yamamoto, para Como de Garçons, né? Que é... E era muito legal isso. Você poder transitar em tudo isso. Eu lembro quando eu voltei, depois que eu tive o Luca, Também tinha uma coisa sequinha, de não se expressar. Eu acho que eu peguei várias fases, assim. Um ponto... De ser... Cu completamente sequinha, assim. Meio... É... Então, foi legal. Eu tive uma carreira bem legal. Ô, Cláudia... E, de repente, eu fui para fazer Playboy. Playboy. Sim. Sim. E também... Fazer Playboy era tipo prêmio na carreira, né? É. Era uma coisa... É... A minha ainda foi um caderno especial. Acho que tiveram cinco cadernos especiais. Então, era uma coisa de... Só chamava quem era legal, sabe? Para fazer... E eu lembro, quem foi em casa, foi o Juca Kifuri. Olha isso. E o Zé Vítor Oliva, eles foram lá conversar comigo, Ver se eu topava fazer Playboy. E, para mim... Aí, eu virei e falei... Ah, se eu tiver liberdade para escolher os fotógrafos, Para pensar como é que eu vou fazer isso, Chamar o maquiador e fazer a história, Aí, deram carta livre. Aí, eu fiz uma que era a bonequinha da Playboy com a Juva. Sabe aquela que aparece a piadinha? Que ela faz com as Juvinhas? Fiz a Merlin com o Paulo Weiner. Fiz... Com o Trípoli. Fiz a Merlin com o Paulo Weiner. E o Luiz Crispino. Cada um foi um personagem. Foi muito legal. Foi divertido. E também, Lilian, A gente vivia num mundo que era muito fechado. Não era globalizado ainda. Então, eu não importava. Para mim, eu estava tirando a roupa para a equipe que estava ali. Eu não estava tirando a roupa para todo mundo. Entendeu? Então, foi divertido fazer. Faria de novo? Não. Não? Não. Não. Foi naquela época. Eu tinha... Foi antes do Luca. Devia ter 20 anos. 21. Muito jovem também. Muito jovem. Muito jovem. Claudio, daí, recentemente, você fez aquele trabalho lindo com o Robert Doiani, para a Casa de Criadores. Como é que foi isso? Como é que vocês se juntaram? Então, o Davi Ramos, Davi e a Flávia, o Davi falou comigo se eu toparia fazer umas fotos. Eu fico sondando, eu fico, ai, porque o... Daí, eu falei, tá, para você eu faço tudo. Eu adoro o Davi. Eu admiro o Davi num grau, sabe? Eu acho o Davi muito talentoso. Um artista mesmo. Eu falei, não, faria com você. Porque... Grande stylist e um chateleiro, artista de... Maravilhoso. Maravilhoso. Aí, o Robert ia fazer Casa de Criadores e ele falou que queria fazer uma homenagem para mim. Aí, juntou uma equipe maravilhosa. O Robert, o Estevam na maquiagem. O Roger, o Davi e a Flávia no styling, na concepção. O Davi fez a direção criativa. O Adriano Damos, que é um fotógrafo que eu amo, amo. E aí, foi um trabalho muito lindo. E eu entrava num estúdio há 20 anos ou mais, sabe? Uma coisa absurda, assim. E ainda me botaram em cima de uma escada. Eu falei, meu, vou ter que provar que eu sou modelo aqui. Na raça, assim. Foi muito legal. Foi um desafio. E foi muito gostoso. Muito gostoso. Trabalhar, quando você trabalha com uma equipe talentosa, o trabalho cresce. Você vibra. Você expande, sabe? É uma coisa que tem luz. É iluminado, assim. E daí, veio essa outra edição da L, que celebra os 50 anos de carreira do Bob Wolfson. Ele te chamou? Como é que foi? Então, quem me ligou foi a Flávia. Como é? É, Davi. A Flávia. Olha, tá vendo? Pô Mianowski. Muito bem. E que ligou e perguntou se eu faria. Eu falei, claro. Imagina, homenagear o Bob. Adoro o Bob. Fiz fotos maravilhosas com o Bob. E o Bob é uma estrela. Suzana, também maravilhosa. Luciano, que é o diretor criativo. Então, uma revista muito linda. Foi muito legal de fazer. E teve coincidências. A roupa, o styling, leva o Joy Division. Uma imagem do Joy Division. E do Dan Smiths. Dan Smiths eu curtia na década de 80. E o Luca, quando o pai faleceu agora, ele fez um... Uma homenagem para o pai. Com o Dan Smiths. Então, ficou muito marcado. E tatuou as ondas do Joy Division no braço. Então, sabe uma coisa que você olha? Aquela imagem super tem a ver com a tua vida. Sabe? Então, foi muito legal. E você está lançando. Quer dizer, você acabou de lançar também uma coisa com moda, né? Sim, uns lenços com a Dangô. E a gente lançou uns lenços. Está muito legal. Foi muito legal ter feito. Foi muito legal ter feito. São várias estampas, né? Que você fez. São várias estampas. Então, tem... Em cima de desejos, de votos. Então, tem sorte. Tem amor. Tem alegria. Então, cada estampa tem um tema, assim. E agora eu vou lançar uma linha de louças com a Carolina Ferraz, né? A gente lança agora em maio. Conta. Flores do Cerrado. Flores do Cerrado. É. Nós duas somos de Goiânia. A gente estudou na mesma escola, né? A gente colega de escola. E aí a gente se encontrou. Aí tem essa coleção. Flores do Cerrado. Está bem bonita. A tua cidade era no Cerrado, não? É. Eu nasci em São Luís de Montes Belos, em Goiás. E vivi em Goiânia até eu vir embora. E a gente tinha a chacra, né? Então, vivia no mato. E Cerrado. Então, tem os bichinhos. Eu fiz o calango. Fiz as pererecas. Eu fiz o IP, o IP rosa, o IP amarelo, o Flamboyant. Então, está bem bonito. Está bem bonito. Bem colorido. Que legal. Cláudia, se fosse para pontuar, sei lá, tipo, três momentos decisivos na sua vida que te trouxeram alguma coisa importante aqui para você. Quais seriam? Um, quando eu vim para São Paulo, com esses 200 cruzeiros no bolso, o que será que passou na minha cabeça naquele ônibus, Lilian? Imagina, o que essa menina pensou? Eu era muito porta-porteira, muito boba. Nossa! Aí foi a grande... Acho que a primeira grande mudança. A gravidez para todas nós mulheres, né? O coma. E eu acho que uma feliz mudança foi agora, há sete anos atrás, quando me chamaram para ilustrar e eu falei, é essa profissão que eu sempre quis e é agora eu vou exercer. Então, com a cara e a coragem também e com muita vontade e... Ah, tudo. Tudo. Eu acho que são as grandes mudanças da minha vida. E tive coragem para fazer isso, porque eu acho que é muita coragem, sabe, Lilian? Você largar uma coisa que é muito certa e, às vezes, você largar, por exemplo, uma carreira de atriz, que ganha muito, ganha muito. Você ganha fazendo comercial, você ganha fazendo um monte de coisa. Então, é um dinheiro. Para você fazer uma coisa que você gosta de fazer, que você fala assim, eu não quero mais fama, eu não quero mais... Não é que eu não quero ser bem-sucedida, é outra coisa. Bem-sucedida é você vai fazendo coisas e vai ter... Fiz isso aqui, gostei, tive sucesso. Aí, vai indo. É uma carreira bem-sucedida, com fracassos e sucessos. Mas fama, largar a fama para toda... Muita gente foi assim, por que ela vai largar o que é certo? Largar esse posto, sabe? E, para mim, foi... Me deixa mais feliz. Você contracenou com duas grandes atrizes, que são Adriana Esteves e Adrika Moraes, no filme As Meninas, baseado no romance da Lígia Fagundes. Você foi premiada. E aí, você não sente falta de atuar? Não. Não. Eu gosto desse universo aqui, eu quietinha no meu canto, falando com outros artistas, mas, assim, artistas, né, que eu... Todo sábado eu me reúno, agora não, por causa desses últimos tempos, não. Com dois artistas, e a gente fica pintando e conversando de arte. Nem gosto de falar muito, Línea. Estou bem falando, porque é você, porque eu adoro, porque eu respeito, porque você é elegante, você tem conteúdo elegante, é uma mulher, uma jornalista maravilhosa, e aí estou aqui. E, assim, se você fosse... O que a moda te trouxe de bom? Ai, um olhar estético muito bom. A moda, as pessoas, às vezes, muita gente que não é de moda, acha que moda é uma coisa superficial, sabe? Você tem que analisar a moda, ter uma visão do seu tempo, né? Como as pessoas se vestem, como elas estão expressando, por que elas estão expressando isso. Então, eu amo moda, eu amo moda. Acho que a cor veio da moda também, gostar de cor. a moda me levou para a arte. Eu lembro, em Paris, porque eu venho de Goiás, de uma época que não se falava de arte. E eu lembro que, andando em Paris, eu vi um porta-copos, porta-copos, do Toulouse-Dutrec. E eu falei, ai, que lindo isso, eu não conhecia Toulouse-Dutrec. Aí, passeando, eu achei um cartão postal, que era do Van Gogh. Então, foi me abrindo um universo. Se eu não estivesse viajando, vendo isso, consumindo, na rua, tudo que você vê, e os estilistas, que fazem uma pesquisa enorme. Foi a moda que me apresentou tudo isso. E, aqui, a gente falou muito do Jardim Kaufman, como estilista. E, lá fora, com quem você gostou de trabalhar? Quem que era legal? E quem que era uma peste, assim, que não... Ah, eu era muito menina, porque, quando eu trabalhei fora, eu trabalhei na década de 80. Então, eu tinha 16, 17 anos, 18. E aí, agora que eu li, aí, eu não tinha muita noção de quem era quem, entendeu? Eu não sabia, ah, eu não sabia quem eram os fotógrafos que eu estava trabalhando. Sabia que chegava a agência e falava, ah, é muito legal, você vai gostar. mas eu, naquela minha vinda de Goiás, sem entender o que era moda, porque eu cheguei e já fui. Fiquei um tempo no Brasil e já fui. Eu não tinha esse conhecimento de que hoje a gente tem das marcas, do que é importante, dos fotógrafos. Eu não tinha isso. Eu era muito menina do interior mesmo. Eu era muito menina do interior. Assim, mas eu gostei muito do Como de Garçom, trabalhar com o Como de Garçom, Zioji Yamamoto. Gostei muito dos japoneses. Gostei de fazer Chanel. Eu fiz uma turnê da Chanel maravilhosa, então foi muito legal ter feito. Era muito gostoso. Que bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Lili. No horóscopo fashion. Estou muito feliz. Vamos nos divertir muito. Você curte astrologia, Cláudia? Eu curto. Já foi muito dificuldade. Eu já viajei várias vezes, porque tem aquela coisa de mandar você para outro lugar para mudar seu ano astrológico. Já fiz isso. Hoje eu não faço mais. Não viajo para mudar meu ano astrológico, mas já fiz isso. Já fui para o Texas. Para o Texas. Deu certo? Ai, não sei. Não sei. Não sei, mas eu gosto. Eu gosto muito. Então, gente, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigada, Cláudia. Parabéns. Obrigada a você. Então, se vocês gostaram do vídeo com a Cláudia Liz, deixa aqueles 3 Cs, curte, comenta, compartilha, compartilha com os amigos, que é uma boa história. Todo mundo gosta, né? Um beijo.